A colange ou pancreatografia retrógrada endoscópica é um procedimento que possibilita ao médico diagnosticar problemas do dutos biliares e pancreáticos. A novidade já está à disposição no Hospital do Câncer de Muriaé desde março deste ano e apresenta um diagnóstico mais preciso da doença. Inovar tecnologicamente e oferecer o que há de mais moderno em diagnóstico e tratamento é uma preocupação do Hospital do Câncer de Muriaé. Por isso, desde janeiro, é realizado na Fundação Cristiano Varela o exame de colange ou pancreatografia. Um exame que possibilita diagnosticar com maior precisão problemas nos dutos biliares. Nossa equipe conversou com o médico responsável, Tiago Magalhães, que falou com detalhes sobre o procedimento. Então, esse exame é conhecido por uma sigla chamada CPRE, que significa colange pancreatografia retrógrada endoscópica. É um exame feito por um aparelho especial de endoscopia com visão lateral chamado duodenoscópio. Esse aparelho passa pela cavidade oral, chega no começo do intestino, onde que sai a papila do denal, onde que sai o canal da bíblia e o canal do pâncreas. E através de um instrumental especial a gente consegue cateterizar e contrastar esses canais, fazendo um melhor diagnóstico para o paciente. O exame é importante para o tratamento e a melhora da qualidade de vida dos pacientes com tumores de vias biliares e pâncreas, além de facilitar o diagnóstico e ser menos invasivo, proporcionando um menor tempo de internação hospitalar. Mas ele não é indicado somente para pacientes com câncer. Então, tanto em patologias benignas quanto em patologias malignas, que é o câncer. Como eu falei anteriormente, o canal da bile sai junto com o canal do pâncreas. Então, tumores na cabeça do pâncreas acabam entupindo o canal da bile, causando um amarelão no paciente, que é a quiterícia. Então, através desse exame, a gente consegue diagnosticar onde que está a estenose do canal da bile e a gente pode passar uma prótese, que é um tubinho plástico que acaba desobstruindo o canal da bile e diminuindo a quiterícia do paciente. E em patologias benignas, ele é utilizado em pacientes com cálculos, em vesículos que acabam migrando para o canal da bile e podendo entupi-lo. Então, a gente consegue, através desse exame, retirar esse cálculo, desfazendo a obstrução do canal da bile dos pacientes. A CPRE, como é conhecida popularmente, é utilizada principalmente para diagnosticar e tratar problemas nos dutos biliares, como obstruções por tumores e cálculos, fístulas por manipulações cirúrgicas e tumores pancreáticos. Então, esse exame a gente está realizando em Murié desde março. Já foram realizados 15 exames. A demanda ainda é pequena, porque é um exame novo. Ele está fazendo, em média, de 1 por semana, mas a gente tenta fazer isso 5 por semana e daqui a 1 a 2 anos. E, até hoje, todos esses pacientes tiveram 100% de sucesso no exame, sem nenhuma complicação. Para saber mais sobre esse novo exame, converse com o médico do posto de saúde de seu bairro e até mesmo na Secretaria de Saúde. E veja quando ele é mais indicado e como fazer para ter acesso ao exame.